Acho que tá tudo pronto, hein? Agora sim! Tem um balãozinho, um balãozinho, um balãozinho. O balãozinho que deu. O balãozinho que deu. O balãozinho, ó. Que isso, mano? Isso aí é o pré-treino que ele tá tomando. Você tá muito doida aí? Não. Ô Joe, isso nem é aniversário dele, irmão. Mas tava na promoção e ela não vai nem se importar. Feliz aniversário! Não falei que é todo mundo te olhar de um jeito diferente? Tá linda, né? Essa roupa tá assim bem... Exótica. Bem exótica. Essa aqui é pra alegrar a vida de qualquer pessoa. Botar qualquer pessoa pra cima essa roupa aqui. É verdade. Mostra o cartaz, Jackson. Ah, é? Nós fizemos um cartaz dos nossos sentinentes com você nesse momento tão especial seu. Tcharam! Se vira? Vira! Do outro lado! Vira! Aê! Não, ao contrário! Ao contrário! Ao contrário? Não, você não! Cartaz! Ai, meu Deus. Pera aí... Vira mais! Aê! Dá pra ler mais rápido? É... É... Eu não entendi o idioma. É, tá escrito lá... Sempre que precisar, cola no bonde que nós... Se vira! Se vira! Joe! Mano, na boa! É... Mas fique tranquila, viu? Que vai ficar tudo ótimo! Resumiu! Pera aí! Sua moto sumiu também? O quê? Não! A caixinha, mano! A caixinha que a gente tinha juntado a grana pra dar um essa pra Cleide! Ah! Cleidoca! A gente juntou uma grana essa pra dar pra você dos nossos corre hoje! Mas sumiu! Sumiu? Sumiu! Não! Quer saber? Vou sumir! Hum? Como? Vou sumir! Vou me benzer! Calma, mas eu... Melhor! A nós! Calma, família! Calma! 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 dando da recepção com a galera aí, eu fui, peguei o dinheiro da caixinha, paguei sua multa e fui buscar o Carlos no pote. Ah! Caramba! Quer dizer, então, que a moto que sumiu não sumiu e a caixinha que também sumiu também não sumiu? Uau! Menino, já tá tudo resolvido. Você acalma, hein? Ai, gente, se não fossem vocês, ó... Ah, nem se não agradeci, não. É, eu faria. A gente é enorme. Meus meninos, meus muleques doidos, resolveram tudo. Ó, sua vitória aí vai pra conta de vocês, hein? É, era bom se um rodízio de pizza fosse parar na conta de alguém também, né? É. A pizza é por minha conta. Caraca, Cleidinha, que sorte. A moto voltou inteira e sem nenhum arranhão. Foi mal, Cleidon, que eu atropelhei, mano. Me segura! Me segura! Não, Cleid, mas tem a razão aqui. Clankum, Clankum! Calma... Não, clankum... Calma. Calma, 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 calma... Ai, eu não coro, eu não... Calma, calma.